e boa tarde gente tudo bem gravando mais um vídeo para o canal esse vídeo vai sem edição comecei a editar os vídeos do canal agora mas esse vídeo é para responder uma dúvida de uma seguidora nossa senhora Márcia Regina sobre a aposentadoria por invalidez primeiramente esse nome mudou ela existe mas agora ela se chama aposentadoria por incapacidade permanente ela me perguntou assim João eu recebia um valor de 1.300 e tanto de benefício é de auxílio-doença só que converteu para aposentadoria por invalidez e esse valor diminuiu então doutor é possível aposentadoria por invalidez ser menor que o auxílio-doença vou te responder agora primeiramente peço que você se inscreva no canal que tem muita dica muita dica prática muita dica pontual que às vezes você assiste 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 vídeos e os vídeos não vão direto ao ponto então se inscreva no canal deixe um like isso ajuda bastante nos incentiva a gravar mais vídeos que a gente possa levar o direito para todos os outros brasileiros então a resposta da pergunta da nossa seguidora aposentadoria por invalidez pode ser menor que auxílio-doença após a reforma a reforma a resposta é sim a gente lembra que a reforma foi em novembro de 2019 já estamos chegando quase dois anos da reforma já mais de um ano e meio mesmo então os reflexos da reforma estão chegando agora infelizmente desde 2015 direito previdenciário vem trazendo reformas alterações que só tem trazido prejuízo aos beneficiários a resposta por isso é sempre a mesma é necessário se readequar as novas novas a realidade que acontece agora que os aposentados a a idade do homem da mulher aumentou a expectativa de vida então a resposta sempre essa vamos lá antes da reforma antes de novembro 19 de novembro de 2019 como é auxílio-doença 60 é 81 por cento do seu 91 por cento do salário-benefício que você teria direito só uma conta que pega todas as suas suas contribuições elas são atualizadas e o mesmo número de contribuição é dividido para chegar no valor tá a gente não vai falar sobre esses valores apenas qual é a porcentagem do auxílio-doença da aposentadoria por invalidez antes e depois da reforma então número um antes da reforma o auxílio-doença a doença era 91 por cento e e após a reforma é 91 por cento também o auxílio-doença não foi alterado então por isso ele continua tendo valores muitas vezes maiores do que a aposentadoria por invalidez o que quer dizer isso quer dizer que se você teria direito vamos usar arredondando o valor de mil reais do benefício seria 91 por cento novecentos e dez reais a gente sabe o salário mínimo hoje 2021 é mais de mil cem reais e nunca será menor que isso então o que que acontece antes da reforma aposentadoria por invalidez era 100 por cento desse valor então você aposentava por invalidez aumentava 9% então vamos dizer aí quem tem contribuições altas no salário de cinco mil reais pessoa estaria recebendo cinco mil de auxílio-doença aí ela recebia mais nove por cento ela recebe mais quatrocentos e cinquenta então o benefício de aposentadoria por invalidez e por cem por cento cinco mil quatrocentos e cinquenta pós-reforma como que é primeiramente essa dica que eu trago é se o seu benefício for acidentário trabalho referente um acidente de trabalho que a espécie 91 espécie do os do auxílio-doença normal ele é trinta e um por cento auxílio-doença de acidente de trabalho 91 então se o seu auxílio-doença é referente ao ao acidentário do trabalho ele já vai para 100 por cento mesmo na reforma olha que só essa dica agora se ele é o 31 e você só tem só ficou decretada sua aposentadoria aposentadoria por invalidez apenas após 19 de 11 de 2019 hoje concedida sua aposentadoria por invalidez você vai entrar na nova regra qual que é essa regra doutor vamos repetir de novo anteriormente antes de 19 de 11 de 2019 era 91 por cento mais nove por cento na aposentadoria por invalidez 100 por cento sempre subir antes da reforma então a pergunta da marcia lá se você recebeu a aposentadoria por invalidez antes dessa data é a aposentadoria por invalidez sempre será maior agora se você recebeu depois tem grandes chances de serem menores vou te explicar o porquê após a reforma o auxílio-doença a aposentadoria por invalidez continuou 91 por cento porém a aposentadoria por invalidez ela é feita dessa forma ela será 60 por cento do valor então a gente usou lá o exemplo lá que ganhava mil reais o auxílio-doença o salário benefício dele a conta daria mil reais as contribuições ele vinha para 910 91 por cento a aposentadoria por invalidez vai vir para 60 por cento olhem isso para 60 por cento já cai para 600 reais só que você tem um tempo de contribuição para o homem se o homem tem 20 anos e a mulher tem 15 anos o passado desse tempo mais dois por cento de por ano de contribuição bom então mas doutor eu só tinha 15 anos de contribuição eu sou homem tem 10 anos de contribuição eu sou mulher e qual que é 60 por cento olha como cai olha como diminui então vamos lá dar o exemplo dos cinco mil reais tô lá no auxílio-doença ganhando cinco mil reais e eu sou homem não tem os 20 anos conseguir aposentadoria por invalidez qual que será o valor doutor 60 por cento ou seja cairia para três mil reais mas doutor eu tenho mais de 20 anos eu sou homem mais de 20 anos de contribuição na verdade eu tava com 30 anos de contribuição quanto será o valor passado os 20 anos cada ano a mais aumenta dois por cento então se você tem 30 anos você vai ter mais 10 anos mais dois por cento mais vinte por cento então se o seu salário-benefício lá era cinco mil ele vai para quatro mil ainda pode ser menor que o que o auxílio-doença o auxílio-doença de cinco mil seria retirar quatrocentos e cinquenta reais dos cinco mil do salário-benefício né então ele cairia para mil quatrocentos e cinquenta e cinco a aposentadoria por invalidez fosse cinco mil reais ela vinha para 60 por cento três mil e dois por cento de contribuição para a mulher são 15 anos então concluindo a aposentadoria por invalidez ela é 60 por cento do valor após a reforma né após a emenda complementar 103 de 2019 ela vem para 60 por cento e o homem tendo mais de 20 anos passados 20 anos cada ano que passa 20 anos aumenta dois por cento e a mulher precisa de 15 anos após 15 anos será mais dois por cento ao homem e mulher não tem o 20 por cento ou a mulher não tem o 15 vai ser só sessenta por cento então tem muita chance tem muita aposentadoria por invalidez que vai ser menor sim que o auxílio-doença legal essa dica né gente e ainda o artigo é o a a reforma esse dois por cento pode até outro passar sem por cento mas é difícil você tem que ter muita contribuição para passar esse tempo mas é pode ser alguns casos que sim ou aposentadoria por invalidez pode ser maior que a ciência se a pessoa tiver muito tempo de contribuição vamos lá gente agora a dica e daí doutor mas caiu bastante eu queria rever isso aí eu já até fiz uma ação dessa eu tô sempre é analisando algumas aposentadorias alguns casos que é se você era inválido né agora mudou a termo termologia como nome agora não é mais aposentadoria por invalidez réus é o aposentadoria por incapacidade permanente então se você tinha essa incapacidade permanente antes de 19 do 11 porém foi administrativo o nss demorou para para converter em aposentadoria por invalidez mas você já tava inválido antes dessa época você não tinha condições nenhuma de trabalho já tava totalmente incapacitado né incapacidade permanente antes disso mas porém o benefício só foi convertido depois da lei então você pode entrar na justiça pedindo essa revisão pedindo a conversão do auxílio doença para aposentadoria por invalidez antes da reforma olha que legal é feito uma perícia o perito analisa e ele vai lá chama DI data do início da incapacidade e se a DI data do início da incapacidade é anterior a 19 do 11 de 2019 você teria o direito a 100% ou seja você pode ganhar 9% do que era o benefício de auxílio doença antes da reforma então marcia se você tá assistindo até agora é analise se você tem documentação farta tem uma documentação que comprove que você tava incapacidade antes da reforma ou seja hoje é domingo 4 do 7 de 2021 então se você tem documentos antes de 2019 que realmente comprove essa capacidade eu indico você procurar o judiciário outra forma é às vezes o nss ou a prova algumas empresas é trata-se de auxílio doença é decorrente de acidente de trabalho de doença ocupacional que vem do trabalho mas acabam jogando na espécie 31 então você pode também pedir uma conversão é pós-reforma olha isso é comecei um auxílio doença no ano passado me machuquei é a coluna ou o braço por movimentos repetitivos graves na empresa já fazia algum tempo que eu trabalhava na empresa e esses movimentos repetitivos fizeram receber o auxílio doença comecei a receber em 2020 e agora 2021 converteu para aposentadoria por invalidez só que a espécie do auxílio doença era 31 mas é decorrente do acidente de trabalho então você pode pedir a conversão para auxílio doença acidentário que após a reforma ele é 100% do benefício ou seja você vai aumentar o 9% e não vai cair nessa regra de 60 mais o 2% se atingido o tempo de contribuição é uma dica legal eu já fiz uma uma ação dessa já produzimos o laudo laudo tá para o perito entregar esse caso vou narrar rápido a cliente ela tem tinha tava em tratamento de câncer e ela tava acamada antes da reforma e ela veio falecer sem ter sido convertido aposentadoria por invalidez mas ela ela já tava inválida então a gente já tá discutindo esses 9% lá e aquele 25% se tem uma pessoa que necessita de cuidados especiais tô aguardando a decisão depois vou trazer um vídeo comentando com vocês sobre isso então se você chegou até aqui eu peço que se inscreva no canal que se você tem alguma alguma dúvida é de algum tema relacionado direito do trabalho direito previdenciário é consumidor peço que você deixe nos comentários que eu posso gravar um vídeo tá bom gente abraço muito obrigado um bom domingo para todos um bom começo de semana peço que vocês deixe o like se inscreva no canal compartilhe com seus advogados às vezes você tá tentando buscar esse você assistiu esse vídeo entendeu mas talvez o seu advogado ele ainda não tem esse conhecimento porque isso é do dia a dia da prática talvez ele não chegou ainda nesse assunto compartilhe esse vídeo com ele pede para ele se inscrever no canal para ele assistir que que talvez vai ajudar tanto ele como você tá bom gente obrigado tchau tchau tchau